Tá me ouvindo, Gordino? Tudo bem. E você? Ótimo. Tudo ótimo. Quase entrando, hein? Ok. Estamos ao vivo. Só mais um teste aqui. É isso. Muito bem. Muito bem. Estamos ao vivo. Sérgio Gordino, assessor da África. Gordino, obrigado pela presença. Obrigado ao convite, né? Nesse momento aqui é uma distração, né? Conseguir quebrar um pouco a rotina e estar conversando com você e com vocês. Fazer uma live. Esse fundo aqui, ó. Eu tô com a biblioteca de Oxford. Eu vi que chique isso daí, né? Tá bom que a gente pode viajar um pouquinho. Eu também fiquei na dúvida. Se botava a minha aqui ou a gente ia pra um bar, entendeu? Eu fiquei na dúvida. Eu falei, não, vamos ficar em casa. A minha é mais tranquila. É bom porque também a gente já incentiva a ficar em casa. Bom, pessoal, boa tarde. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na live do Meio Mensagem, Conectando o Mercado, já o terceiro dia de live. E o propósito aqui é falar um pouquinho... É claro que a gente vive um momento hoje de complexidade, de grandes desafios, mas é falar aqui... Compartilhar a experiência, né, Gordino? Então, entender o que a África tá fazendo, como vocês estão lidando com tudo isso. E, obviamente, a grande missão agora é de conduzir o projeto dos clientes, porque os clientes estão se comunicando, estão falando com as pessoas. Então, é isso. Interaja com a gente, deixe suas mensagens aqui no chat, que, na medida do possível, a gente vai conversando. Bom, tirando o Big Brother Brasil, que é assunto todos os dias, o assunto do fim de semana foi uma live feita pela dupla Jorge e Matheus, que foi um recorde de audiência, e não tem como não começar falando um pouquinho sobre ela, né, Gordino? Então, conta um pouco desse projeto, que foi um projeto em parceria com a Brahma. Como que foi? O que representou essa live que repercutiu tanto no fim de semana? Eu acho que é muito importante a gente... Primeiro, mais uma vez, obrigado pela chance de estar aqui falando com vocês. É como você mesmo colocou, a gente está vivendo um mundo de incertezas. Então, dividir conhecimento, dividir um pouco o que a gente está passando, um com os outros, vai construir um consenso. Porque a gente está vivendo agora a nova ordem. A gente está vivendo a ordem de ser mais colaborativo, né? De a gente estar mais junto nas coisas, de estar conversando diferente, de uma forma diferente de trabalhar, de uma forma diferente de produzir, de uma forma diferente, de uma função diferente muito das marcas. A gente entende que, nesse momento agora, entretenimento, trazer entretenimento para a vida das pessoas é uma maneira de também passar uma mensagem mais positiva, de criar um processo onde você possa realmente sair um pouco, às vezes, dessa dureza do dia a dia, que acontece, diferente de uma pessoa para a outra, mas acontece dessa questão de ficar tão isolado, essa questão de estar tão afastado um dos outros. Esse é um projeto, é um circuito, certamente, é um circuito da Brahma, já se tendo conduzido para isso, quando a gente levou essa ideia. É muito importante também, é uma equipe maravilhosa que a gente tem, tocada por uma tia Menemes, que ocupa esse papel de incidir da agência e conduz bravamente as contas da ABI, tanto aqui quanto na Argentina. e tem uma turma super bacana, que teve o Matheus Oliveira, teve o Chico, o Matheus Coelho, o Marcelo Ribeiro, ainda teve a equipe de atentamento, todo o Brasil, o Eloy, a turma, todo o Rafa. Então, é uma turma, que está passando exatamente por isso, acho que essa é uma coisa interessante, porque todos nós estamos passando por isso. No momento em que você começa os grandes eventos serem cancelados, os eventos ao vivo, você tem o Rolapalooza sendo adiado, tantos outros serem passados, postergados, criar um entretenimento, um entretenimento se tornar mais dentro do ambiente digital, dentro do ambiente social, é super importante. Eu acho que foi uma ideia que estava sendo construída, a Ambev, a Brama, a turma toda da Brama, falou assim, vamos acelerar e vamos colocar o nosso circuito lá dentro, já que a gente não pode ter fisicamente ele, vamos construir isso numa live. E a gente tinha a expectativa que o número ia ser muito grande, óbvio, porque eu acho que as audiências hoje aumentaram bastante, você vê os números hoje, TV aberta, você vê hoje jornal, você vê os acessos, é recorde, é fast recorde. As pessoas estão buscando informação, entretenimento, elas precisam buscar uma questão, buscar esse universo de resiliência que a gente tem hoje em dia, a gente precisa ter resiliência e esperança, então a gente precisa ter informações, a gente precisa se entreter. E levamos ele para um live, e nunca imaginava que o número ia ter dado 3,2 milhões de pessoas ao mesmo tempo assistindo isso. Quer dizer, é um negócio fantástico, porque abre para a gente milhares de oportunidades, porque se você for condenar, não é só uma live, é uma forma nova de produzir, é uma forma nova de fazer as coisas, de apresentar, de engajar, e ser relevante para todo mundo no momento que a gente está vivendo. Então, aprendizado aqui, Gordilho, essa live bateu recorde no YouTube, ela passou de 3 milhões, é o recorde mundial. Só que aqui, eu acho que o que você contou um pouquinho, eu acho que aqui tem um aprendizado, eu queria que você falasse sobre isso. Ok, né? A Brama entendeu a conexão, já era um projeto que fazia sentido, eles encontraram um formato que não necessariamente vai servir para outras marcas, né? Qual a importância nesse momento também de você adequar o formato, uma oportunidade ao seu propósito, né? A sua linguagem, aquilo que você já vem falando. Agora, talvez as marcas se empolguem, mas não necessariamente uma live vai ser uma solução para todo mundo. Claro. Eu acho que a Ambev, ela tem como propósito juntar pessoas, unir pessoas, juntar gente. Nesse momento que a gente está tão isolado, você tem que encontrar outra maneira de continuar juntando as pessoas. Esse é um propósito da marca, como um todo, da Ambev. Por outro lado, também, as marcas hoje, elas têm que ser mais solidárias com o momento que a gente está vivendo. As marcas hoje, elas têm aquela questão de aproveitar essa oportunidade, para realmente começar a fazer mais do que falar. Então, elas têm que fazer, elas têm que estar mais próximas. É um momento único. A gente está passando por assim. A gente conseguiu juntar, nesse momento, a Angela Merkel e o Trump com a mesma opinião, que essa é a maior crise pós-Segunda Guerra Mundial. Essa é a maior crise que a gente já viu. Talvez, desde 1918, onde teve a gripe espanhola, que atingiu e matou e teve essa questão no mundo inteiro, a gente não passou por uma crise como essa. São 102 anos, basicamente, que passaram esse processo todo. Então, a marca tem esse propósito de juntar pessoas e entende também, e você vê todas as ações que a Ambev vem falando hoje em dia, a questão do álcool gel, a questão do hospital, a questão de um time só lá nos Estados Unidos que está virando plataforma com o mundo todo. Esses aprendizados que a Ambev está sendo colocado, entendendo que ela tem como agora, onde a questão, que a base dela está fechada, os bares estão fechados, o contato físico é fechado, mas ela continua com a bandeira do propósito, sabendo onde ela pode jogar bem. Então, teve essa amarração. Acho que Live funcionou para a Ambev. Acho que cada marca, hoje em dia, tem que encontrar o caminho onde ela joga melhor. Qual é a sua posição? É aquele negócio que a gente vai jogar no futebol e olha para você e vai dizer, qual é a sua posição? É lateral, direito, esquerda, meio, campo, defesa ou ataque? Você tem que saber onde você joga melhor. Então, você não pode se colocar como marca em uma posição onde você não consiga exercer ou ser importante nesse momento tão crucial da humanidade inteira. Porque a gente foi ver o coronavírus, ele trouxe para a gente, a Covid-19, ela trouxe para a gente pela primeira vez uma situação onde o mundo inteiro está passando pela mesma coisa juntos. Porque a gente já viu questões de êxodo em alguns lugares, guerras em outros, péssimos em outros lugares, mas nunca o mundo inteiro alinhado sobre a mesma coisa. E é na crise que aparecem as oportunidades para a gente enfrentar esse mundo que a gente está vivendo. Então, no caso da Brahma, no caso da Mev, funcionou super bem live. Talvez para outras marcas não funcionasse. Se fizesse a mesma coisa, talvez não fosse dar certo. Gordilho, desde que a gente começou a quarentena, a gente vem monitorando um pouco a atitude de algumas marcas. Então, você tem exemplos distintos, tem marca que deixou de investir em publicidade focada em construção de marca, focou em mostrar suas ações, tem outras que deixou de investir de fato, tem várias situações. No caso de vocês, esse fim de semana, inclusive, Itaú, Vivo, estão com campanhas que tocam muito no momento atual. Como que é para uma agência, você está muito... Então, planos de ação entrando em prática, como que é você fazer essa conexão, você conduzir esses processos rapidamente e com todo esse cuidado que o momento demanda? Você tem muito cuidado entre ser oportuno e não ser oportunista, entre ver a oportunidade de realmente a gente fazer o que as marcas têm que fazer agora. Nesse momento que a gente está vivendo, as marcas têm que entender que elas precisam realmente... Há uma mudança de hábito de compra, há uma mudança de hábito de vida das pessoas. As pessoas não estão consumindo, estão consumindo muito menos do que consumiu e estão consumindo de uma maneira diferente também. Depende do nível de acesso que cada um está vivendo. É essa transformação que a gente está vivendo. E nessa primeira fase de pandemia, como a gente estava colocando no dia, as marcas entenderem que a gente tem que ser humanamente solidários. E a gente tem que ter que criar esse envolvimento para estar junto das pessoas, lutando por uma coisa em comum, que é se livrar desse vírus. Então, as marcas têm que trazer, têm que ter responsabilidade social em relação a isso. Então, é momento, às vezes, de você usar o seu espaço, muitas marcas estão falando super bem, de usar o seu espaço para exatamente tentar ou criar entretenimento ou trazer serviços que possam ajudar a vida das pessoas nesse momento. Elas têm que estar protagonizando esse tipo de assunto. Agora é a hora, talvez, de vender menos, porque é o seguinte, a conta vai chegar lá na frente, porque essas ações todas, se você olhar do ponto de vista, são ações que não estão construídas pelo lado lucrativo. Não, elas não estão construídas. Elas vão trazer um real a mais. Agora, elas têm uma visão clara de que, no futuro, feito aquele filme A gente sabe o que você fez no verão passado, vai ter assim, a gente sabe o que você fez na Covid passada. Então, as marcas têm que ter esse problema para mim, elas não podem ficar caladas. Essa questão de lavar as mãos, ela só é para a gente combater nas nossas casas a Covid, o vírus. As marcas não podem lavar as mãos, não podem, nesse momento, ficar em cima do mulo. Eu acho que elas têm que realmente colocar e ficar muito claro isso. Vi até uma matéria, uma coluna, por isso que me pegou um pouco da Joana, escreveram um pouco sobre isso, eu concordo plenamente. Eu acho que a Joana Monteiro escreveu exatamente uma situação como essa, que não pode ficar, não pode lavar a mão a coisa para a gente dentro de casa. As marcas têm que realmente ter um protagonismo, a gente espera isso delas. A gente espera, todo mundo espera isso. Então, marcas, por exemplo, a Vivo se juntou às outras operadoras para trazer para o consumidor para fazer o seguinte, enquanto você tiver que ficar em casa, pelo menos ela vai fazer o máximo para que você fique bem. Ela tem que ser baseada em conexão, ela tem que trabalhar em cima disso. você vê que os bancos também se juntaram para trazer serviços e melhorar situações mais para o lado financeiro da vida das pessoas. Então, cada marca está entendendo em que campo ela joga melhor, qual é a área que ela joga melhor. Tipo assim, o gramado é para todo mundo, mas às vezes um vai jogar vôlei, outro vai jogar futebol, então cada outro tem uma posição no mesmo esporte. Mas as marcas têm que estar muito alinhadas com isso, e é isso que a gente está vendo. Então, esse fim de semana a gente começou, começamos também, o Poço BR está em cima, trabalhando em cima, bastante com os caminhoneiros, trazendo-se para o caminho, todas as marcas estão vendo onde, qual é o público dela, como é que ela pode ajudar, como é que ela pode fazer a diferença. A gente está precisando de marcas que joguem para fazer a diferença. Por exemplo, se alguém tivesse tirado da sua fórmula ou trabalhado para produzir álcool gel, isso cai super bem para a Ambev, lá dentro do cerne dela, da construção dela, entretenimento híbrido. A Ambev, o ABI no mundo, aqui a Brahma, na Budweiser, elas são patrocinadoras dos grandes eventos, elas são patrocinadoras do Lollapalooza, da NBA, do futebol, da seleção brasileira, quer dizer, elas estão no nosso entretenimento, elas fazem parte da nossa vida no entretenimento. Seria estranho se elas chegassem e agonassem e ficassem caladas, não, o que ela está fazendo? Já que o meu propósito é juntar pessoas, unir pessoas, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aquele entretenimento que eu tinha, que não pode ser usado hoje em dia, não existe mais jogos ao vivo, nem nada, e vou tentar ser vazio para esse universo que a gente está vivendo, para esse momento que a gente está vivendo. É aí que está acontecendo, eu acho, essa mágica e a força de algumas marcas como Andeva nesse processo todo. Gordilha, é super importante o que você disse sobre a questão do oportunidade e oportunismo, porque as pessoas estão sensíveis, mas as pessoas estão muito atentas para o posicionamento das marcas, isso também vem chamando muito a nossa atenção, então assim, ainda que você tenha uma boa ação, uma boa intenção, se a sua comunicação não estiver muito bem alinhada e vinculada ao propósito, esse equilíbrio entre oportunidade e oportunismo pode parecer diferente para os consumidores. O Marcelo Brandão, Gordilha, está com a gente aqui, Marcelo, boa tarde, obrigado pela presença aqui na nossa live, ele faz uma pergunta sobre a estratégia da marca, se manter o foco da estratégia é um caminho para chegar ao final da crise, ou mudar a estratégia, o que você acha sobre isso, a estratégia da marca, você falou um pouquinho, a gente falou um pouquinho sobre o propósito, mas sobre... Eu acho que todas as estratégias foram por água abaixo, todos os planos que nós tínhamos foram por água abaixo, a gente está vivendo um momento único, uma crise, que são nas crises que as grandes transformações acontecem. Nós estamos vivendo um momento em que tudo que a gente planejou, eu planejava ir para a Bahia no meio do ano, eu planejava viajar com minha esposa, com a Fernanda, ir para alguns outros lugares, eu planejava... Tudo foi por água abaixo, as marcas irem, as marcas não são organismos, são organismos vivos falando por pessoas, é de pessoas para pessoas, então todas as estratégias que elas tínhamos com certeza foram por água abaixo, a gente não tem como se apegar ao que a gente tinha. Aliás, esse eu acho que é o primeiro aprendizado que eu tive, sabia? Nesse processo todo do isolamento, porque a primeira minha intenção foi me isolar, foi lutar contra o isolamento, na verdade, foi negar o isolamento. Eu chegava aqui e falava, não, isso vai passar logo, não, isso nunca vai chegar no Brasil, aí chegou, não, a gente vai ter que ficar em casa, mas é pouco tempo, não é verdade, mas logo, logo isso vai passar, não é verdade, entendeu? Então, eu fui a primeira coisa, foi negar isso tudo, só que a gente tem que entender o seguinte, a gente está vivendo uma nova ordem, a gente vai viver, estamos vivendo um novo momento, não tem como, não tem como, a humanidade não sair diferente num processo onde você é obrigado a conviver, a viver, a ter necessidades diferentes do que nós tínhamos no passado, as nossas necessidades mudavam, a necessidade que a gente tinha, por exemplo, de comprar uma roupa nova, de trocar de carro, a necessidade que a gente tinha de estar sempre em grandes restaurantes, a necessidade que a gente tinha de fazer grandes festas, grandes viagens, elas foram por água abaixo, as necessidades hoje é da questão de, pô, como é que a gente pode viver melhor, como é que a gente pode transformar a nossa casa no mundo com acesso a todas as coisas, então, o consumidor, e nós somos consumidores, como criativos, como publicitários, como marqueteiros, somos consumidores também, a gente está vivendo essa coisa onde tudo que a gente imaginava, tudo que a gente pensava, desceu, foi para a água abaixo, não funciona mais, então, a gente precisa entender primeiro o seguinte, essa nova ordem que a gente está caminhando, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas qual o caminho? Não sabemos ainda, porque ninguém tem certeza de nada, a única certeza que a gente tem é que ninguém tem certeza de nada, essa é a única que a gente está vivendo sobre esse assunto, então, as coisas vão ainda colocar, eu estava conversando hoje com um grupo de WDB da América Latina, eles me apresentaram um poema do Antônio Machado que fala um pedaço só que é uma coisa mais ou menos assim, caminhante, se não há caminho, se faz caminho a andar, então, o que a gente tem que fazer é andar, e a gente vai descobrir esse caminho juntos, todo mundo, não vai ser uma marca, sozinha, sem os condições, é um momento colaborativo de estar todo mundo junto. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre Cannes, acho que Cannes é um assunto importante para a gente aqui, mas eu vou trazer algumas perguntas da interação, a Zé te pergunta o seguinte, ela trabalha com grandes eventos, você mencionou alguns, e o objetivo dela é reunir pessoas, ainda que digitalmente, quais as estratégias que você sugere nesse momento para estar perto do público? A gente falou um pouquinho da experiência com a live, mas quais as estratégias hoje para estar próximo do público, ainda que distante? Eu acho que o seguinte, eu acho que a primeira para estar próximo do público, a gente tem que pensar nas pessoas, a gente pensar em gente, qualquer marca, qualquer pessoa, qualquer venda, pensar em gente. Como é que eu posso levar alguma coisa que seja realmente relevante para o momento que as pessoas estão vivendo hoje em dia? Como é que eu consigo levar alguma coisa que vai ser solidária com esse momento? Como é que eu posso criar um evento ou uma ação que faça bem para as pessoas, que seja bacana, que seja legal, que isso enriqueça o nosso dia a dia? Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente permite. Primeira, porque a partir daí é encontrar a maneira que as pessoas estão se comunicando. E como é que as pessoas estão hoje em dia? Por Zoom, muito, WebEx, todas essas plataformas de conexões que estão vivendo agora, que utilizavam para trabalho antigamente, viraram pessoal hoje em dia. você nunca tem uma audiência tão grande na televisão, tão pouca coisa para se colocar na televisão, porque não sentar junto e abrir sobre isso. Você nunca teve tanta audiência no YouTube, porque não sentar junto e pensar como posso levar o meu evento, a minha ação para dentro desses canais. Não tem outro jeito. Nós estamos distantes. Então, qual é a forma de aproximar? Eu acho que você colocou que, claro, o que a gente fez no fim de semana foi o maior do mundo. No Brasil, gente. Ia ter sido na China, nos Estados Unidos, mas foi no Brasil, o maior live do mundo. Quer dizer, você pode ter essas ideias se elas estiverem baseadas no propósito das companhias, mas antes de estar no propósito da companhia, ela tem que estar com o funcionamento, pensando nas pessoas. Como a gente consegue fazer isso para pensar nas pessoas? Eu acho que é esse o caminho que a gente tem que traçar e, a partir daí, vai começar a pintar as oportunidades. Live oportunidade, plataformas sociais, sociais, são super oportunidades. o digital é muito fácil, porque, se você for ver, o Brasil foi forçado a se digitalizar. Todo mundo. Todo mundo hoje compra online, todo mundo hoje está lutando, tem um cartão, quer dizer, até os deslocalizados estão vindo com a questão de voltar, tem um cartão para fazer o dia a dia. Quer dizer, é uma mudança forçada que a gente está vivendo e aprenda a conviver. E, com isso, a gente tem que entender esses novos comportamentos, que vão ser diários. Não existe nada que seja planejado. Por exemplo, quando você começou a falar, a gente tinha um projeto, vamos pegar o circuito sertanejo, vamos juntar as coisas e tal, mas é muito rápido. O poder de decisão tem que ser muito rápido. Não dá para pensar muito. Tem que ir lá e fazer e testar. Se não deu certo, você volta atrás, conserta e faz de novo. Esse movimento beta é muito importante. Acho que o que a gente sempre vinha falando muito antes, testar, testar, experimentar, se não deu certo, quanto mais rápido possível você perceber isso, melhor. O Tiago Rocha fez uma pergunta falando sobre essa questão do fugir da armadilha do oportunismo. Tiago, um pouquinho antes o Guardilho falou sobre isso, esse equilíbrio de oportunidade e oportunismo. Portilho, o Murilo colocou uma pergunta aqui sobre polêmicas. O Murilo Amaral pergunta o seguinte, vocês acham que marcas como Madeiro, que o seu principal líder teve um posicionamento contra o isolamento, pode colher no futuro consequências? E aqui eu adiciono só uma coisinha. você tem aqui, acho que a gente tem os líderes empresariais, você tem o presidente, você tem os executivos empresários e você tem as marcas. Nesse caso de você ter polêmicas, o que existe aqui de desafio para uma marca num momento como esse? Eu acho que nesse momento agora, um momento de tantas incertezas, às vezes as pessoas falam certas coisas que não sabem exatamente o que estão falando, por uma questão de falta de informação. A gente depois é muito mais fácil. Lá na frente, daqui a um ano, exatamente, a gente conversar sobre essa crise e falar, poxa, mas isso daí funcionou, podia ter sido certo, ele estava certo, ele estava errado. Eu acho que você se colocar hoje, a única coisa que eu discordo é se colocar contra a ciência, porque quem está falando isso é a ciência, que o isolamento é super importante. então alguém ir para frente e falar que não é sem base de nada, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, mas é a responsabilidade do indivíduo. Isso respinga um pouco na marca? Respinga, mas é uma marca, não é feita por uma pessoa, é feita por várias pessoas, por todos os pontos de contato. Então, eu acho que o Madeira se coloca como o melhor, sendo o melhor hambúrguer do mundo, é uma belíssima marca, pelas coisas que eu vi, ele faz um trabalho social muito importante, ela tem uma preocupação com o produto, e hoje em dia a gente voltou a ter a preocupação com o produto, com as coisas, a gente olha o que a gente compra no supermercado, a gente olha o que a gente compra na feira, vê as frutas, coisas que a gente estava muito distante, a gente tem uma preocupação muito maior com a alimentação, então eu acho que tem uma grande marca, claro que afeta um pouco, ele é o dono, ele é o fundador, mas isso daí também existe duas correntes no Brasil, você vê todas as pesquisas que isso tem, tem claramente uma corrente de pessoas que acham que o isolacionismo não é positivo, que a gente não devia estar isolado, tem uma questão econômica e tal, eu acho que cada um vai ter uma opinião, cada um vai ter uma visão, no meu caso, eu acredito que a gente tem que confiar na ciência e a gente tem que olhar os dados, e dados são importantes, a gente sabe que todos os países do mundo onde estão acontecendo isso, a situação passou mais rápido, doeu menos, então alguém se colocar por isso, eu acho uma irresponsabilidade na pessoa física, na pessoa jurídica, eu acho que não vai colar tanto na marca não, porque a marca, ela tem uma construção muito sólida, é uma construção muito importante, muito legal, então eu acho que respondendo essa pergunta, sim, é uma irresponsabilidade de falar, mas não vai colar tanto nas marcas, até também uma marca que muita gente não sabe nem quem é o fundador, pessoal, muito obrigado pelas perguntas, a interação está muito boa aqui, na medida do possível eu vou colocando as perguntas, o Rodrigo, o Carlos Santos mencionou a questão que você falou do beta, ter a agilidade de uma startup é o grande diferencial, de fato, essa agilidade é importante nesse momento, o Rodrigo Pérez, está perguntando sobre o mercado de out of home, o mercado de out of home que tinha uma pujança, que vinha crescendo, é um mercado importante, como que ele se reinventa, como que ele se coloca nesse momento? Eu acho que o mercado out of home é o mercado que vem mais se reinventando no mundo, e no Brasil também, pensa bem o que era o mercado out of home há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, e olha o que nós temos hoje de possibilidade, o mundo voltou a ser as ruas, estamos passando por uma crise, sim, mas eu vejo que ele vai sair mais forte, ele vai sair mais forte porque, obviamente, ele consegue trazer tecnologia e tem uma coisa, uma grande transformação que está acontecendo hoje que é a questão da digitalização de todas as pessoas, é um processo realmente sem volta mais, porque depois que eu tenho que passar por isso ninguém vai voltar à normalidade do passado, e ele com a capacidade que ele tem de juntar dados, de passar mensagens localizadas, de se facilitar através de devices móveis, eu acho que vai ter uma evolução absurda, como qualquer um, gente, é uma crise, crise tem um lado ruim e tem um lado bom, tem um lado ruim econômico e tem um lado ruim financeiro, tem a pior coisa do mundo que é a morte, porque é o fim de todo um processo de uma forma errada, isso é doloroso demais, não importa se morre nenhuma pessoa, se morre dez, cem ou mil, morte nunca é um bom assunto, é sempre que a gente tem que ser solidário com as pessoas que estão passando por isso, é onde a gente tem que focar, mas é uma crise que vai ser uma crise econômica forte para todos os meios, a gente tem aumento de audiência, mas tem menos comunicação, por quê? A gente não sabe que tipo de consumo vai acontecer, mas o orofono vai estar muito bem posicionado, não tenho dúvida nenhuma disso, eu acho que crises maiores têm lugares, porque, por exemplo, a gente, no caso da África, a gente vem trabalhando muito o orofono, a gente acha que ele pode ser difusor para distribuir álcool gel no meio exterior, a gente acha que ele pode ser as mensagens que tem de todo mundo colocando para ficar em casa, então todos vão ao fome, em alguns lugares, por exemplo, na parte de elevadores de corporativos, enfim, em outros lugares, ele vai cair um pouquinho mais, mas no equilíbrio, eu acho que não vai ser o meio que todos vão sentir, é muito importante ele falar isso, nós estamos vivendo uma maior crise dessa Segunda Guerra Mundial, e eu acho que é a maior crise desde 1918, não é isso? Então, a gente não tem como a gente passar ilesa disso, agora, de todos os meios, como a gente sabe também na indústria, nas marcas, tem umas marcas que vão sair melhores, que vão sair, estão fazendo dinheiro, outras marcas que não estão fazendo, nesse momento agora, mas desses segmentos todos, como meio, eu acho que o orofono tem muita possibilidade assim que é nessa crise, e eu acho que é o que não vai sentir mais do que outros meios, por exemplo. Então, nessa parte de orofono, você vê a importância do meio nesse momento como prestação de serviço, a estrutura que a gente tem de OH no Brasil, a capilaridade que a gente tem, a importância de ter essa estrutura nesse momento, que você precisa se comunicar com as pessoas, e isso mostra também um pouco o que cada meio, cada plataforma, o papel que cada um começa a ter nesse momento, né, Gurdir? claro, eu acho que é o seguinte, olha, eu recebo, eu faço parte de muitos grupos, então eu recebo muitas coisas, todos sabem que trabalham em propaganda, então amigos meus são médicos, advogados, banqueiros, todos mandam, tudo que propaganda manda para mim, alô, está ouvindo bem? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Então tudo eles mandam para mim, e eles chegam e falam assim, mandaram uma hora de um cemitério, não sei se você viu, chegou a ver esse, não? Não, do cemitério não. Era um cemitério, botaram uma, eu vou mandar depois aqui, um cemitério, era um muro, do cemitério, falou assim, é melhor você usar máscara, senão você vai terminar morando aqui, quer dizer, olha a mensagem que eles estão colocando, né, é uma loucura que estão usando assim, tudo de plato, em todos os lugares, mas se você andar aqui pela Parafaréa Lima, que fica perto onde eu estou, grande, imenso, isso é muito bacana. Gordilho, eu vou, já volto o pessoal para a interação, tem uma pergunta sobre Cannes, na sexta-feira o festival anunciou o cancelamento para esse ano, já havia uma certa, havia muitas dúvidas, eu queria que você, você até deu uma entrevista para a gente, mesmo na sexta-feira, falando, Cannes é um momento de celebração, esse momento, ele acaba se tornando secundário, como você enxerga a atitude da organização do festival e que impacto que isso tem? Eu acho o seguinte, a nossa indústria, a indústria da comunicação, a indústria da propaganda, da publicidade, ela é uma indústria que ela tem que botar na cabeça o seguinte, ela, nesse momento, onde a gente precisa de informação, de grandes ideias, ela tem que estar focada em buscar grandes ideias para as marcas que elas trabalham, que nós trabalhamos e também para ajudar a sociedade como um tempo. Cannes é uma celebração, pensar em Cannes é mudar o foco, a gente não pode mudar o foco, a gente tem que estar focado no que realmente importa hoje em dia. Cannes é uma celebração como o Oscar, se ninguém está produzindo filme, você não acha que daqui a pouco o Oscar vai ter que adiar, porque tem muitos filmes parados, ninguém está produzindo em filme nenhum, a gente vai passar durante algum tempo sem ter os blockbusters sobre lançamento, então você não pode celebrar no momento que a gente não tem nada para celebrar, a gente tem um momento para estar junto, solidário, parceiro, amigo, mas não pode ficar celebrando, seria realmente viver numa bolha completamente insana. Então eles fizeram certíssimos em terem primeiro adiado e depois cancelado, porque esse ano não tem, esse ano é um ano de transformação, é um ano, quem sabe o próximo ano que o Festival de Cannes vai ser muito mais importante, que vai ser um ano de reflexão sobre essa nova ordem do consumo, essa nova ordem na nossa indústria que vai estar começando a aparecer. Eu gosto, Gordil, dessa palavra que usou, reflexão, reflexão é uma palavra aqui, e aí eu trago o contexto para perguntar um pouco sobre a reflexão do mercado publicitário nesse momento, quais reflexões estão sendo geradas aqui, a gente já falou sobre algumas delas, mas pensando no pós, de como a gente vai sair daqui, quais as reflexões necessárias, que tipo de pergunta você acha que o mercado tem que se fazer, claro que existe o contexto de incerteza, mas quais as perguntas que a gente precisa fazer nesse momento? Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é, outro dia eu li, que a oportunidade de a gente ficar em casa também, é uma oportunidade de a gente refletir e pensar, gente, a gente nunca, a gente está trabalhando mais do que a gente trabalhava normalmente, mas também é porque a gente tem outros a fazeres que nós não tínhamos, eu saia de casa e ia para o trabalho, eu não pensava em mudar, arrumar a minha cama, eu não pensava em botar a minha toalha para lavar, eu não pensava em cozinhar e lavar as frutas, lavar as verduras, a gente vivia em uma normalidade onde você tinha pessoas que trabalhavam para você e você tirava algumas funções do seu dia e tinha pessoas que faziam isso, hoje não é isso que a gente vive, a gente vive em uma situação onde a gente não está com família junto, tudo que eu estou, quarentena para todo mundo, isso muda completamente os comportamentos, isso vai mudar o nosso consumo, porque eu começo a olhar hoje uma fruta que eu como e falo assim, poxa, mas ela é orgânica, mas eu conheço o cara, eu vou pesquisar sobre esse cara, deixa eu ver se é legal, olha só, eu estou mudando o meu consumo de comprar fruta, não sei se eu vou continuar comprando o mesmo cara ou se eu vou buscar uma outra pessoa, em relação aos alimentos, buscar coisas mais saudáveis, coisas que eu comprava e não compro mais hoje, então a primeira coisa que a indústria tem que ver é que essa é uma oportunidade para a gente fazer uma observação e é por isso que a gente está junto do consumidor, junto das pessoas, de uma maneira solidária, para entender essas transformações que estão sendo feitas no mundo, porque as pessoas falam muito, ah, vai mudar o hábito de trabalhar, gente, desculpa, isso é mínimo, mudar o hábito de trabalhar, muita gente já trabalhava de home office no passado, não é problema, está se mudando, é o seguinte, não tem como a gente voltar ao que a gente era antes, os nossos interesses, as nossas necessidades mudaram, e isso vai criar todos os meses que nós tínhamos, isso é perdendo, a gente está testando, exemplificando coisas, e com isso, mudando o hábito de consumo, a maneira de consumo, vai ser um desafio para as marcas, porque elas vão ter que recriar seus negócios, elas vão ter que criar muitas empresas, elas vão ter que recriar, repensar o produto que entregam, e você sabe, a função da publicidade, a magia sempre da publicidade, sempre foi ficar entre aquele espaço, o que as marcas entregam e o que o consumidor quer, e criar esse link entre o que as marcas entregam, e o consumidor quer, só que o consumidor quer, está se transformando, então, se a marca também não se transformar para chegar mais próximo, nem a publicidade vai salvar, então, acho que, diga. Gordilo, só para a gente avançar um pouquinho, sobre modelo de negócio, inclusive, você não gosta do termo agência, essa ideia de agenciar algo, só para a gente seguir um pouquinho, falando de modelo de negócio das agências, a gente vinha numa discussão sobre consultoria, sobre o papel da criatividade, sobre dados, entrevista artificial, essas discussões, você acha que elas farão algum sentido ou a gente está falando de coisas muito mais profundas? Eu acho que são coisas muito mais profundas, nada disso faz mais sentido agora, eu não gostava desse nome porque eu acho que a gente era agenciador, não é, a gente não somos uma coisa muito mais relevante, nós entregamos criatividade, que é uma coisa muito importante, é o que transforma a diferenciar uma commodity, deixar essa comunidade, colocar criatividade, né, está ouvindo bem? Estou ouvindo sim, pode falar. Então, eu acho que não adianta discutir modelo de negócio se você não sabe como vai ser o negócio, antigamente eu discutia, né, que a publicidade era a alma do negócio, se o negócio tivesse alma, mas agora é o seguinte, agora é o seguinte, a publicidade, ela não adianta pensar no negócio se você não sabe como é que vai ser o negócio no futuro, então discutir modelos agora não tem menor propósito a isso, o que tem que ter com propósito, sim, eu acho que está acontecendo, é que a gente nunca esteve tão próximo das nossas marcas, a gente nunca esteve tão próximo do interesse comum, isso é muito importante, porque isso cria uma possibilidade de a gente buscar soluções juntos, encontrar soluções que possam entreter, informar, encantar, ter uma certa responsabilidade social com as pessoas, com a sociedade em geral, eu acho que esse é um ganho que as agências estão tendo hoje em dia, de estarem mais próximos de buscar soluções juntos, porque ninguém mais tem a certeza, ninguém mais tem o conhecimento, hoje você fala realmente com quem toma a decisão, com quem manda, isso é muito importante. Mordilho, estou quase terminando, ainda tem algumas perguntas do pessoal, só um ponto importante, é importante colocar a criatividade aqui em perspectiva, até porque você sempre falou com a gente muito sobre isso, nesse momento, como você enxerga a criatividade, todos os aspectos da criatividade aqui, e a importância dessa criatividade, no que a gente já falou de tomada de decisão, de planejamento rápido, como você enxerga? Eu acho que a criatividade nunca teve tanta evidência e tão forte como está agora, nós estamos buscando realmente, a gente precisa de uma grande ideia no mundo hoje, que é a fórmula de uma vacina para matar essa droga desse vírus, essa é a grande ideia que a gente precisa no mundo inteiro, essa é a maior ideia, mas tem alguém, tem muita gente trabalhando nessa ideia, essa a gente não pode contribuir, porque a nossa coisa é mais baseada em arte e magia do que ciência. Agora, por outro lado, eu acho que você vê grandes ideias que agências estão colocando que estão sendo super importantes e que estão ajudando muitas marcas a estarem muito importantes num momento difícil do mundo inteiro. E isso é o papel da criatividade, é buscar essas soluções, é transformar, é trazer, eu acho que esse é o papel da criatividade, essa questão da evidência muito clara. E a criatividade hoje, mais uma vez, ela está sendo um mindset do mundo hoje em dia, porque a gente tem que ser resiliente, todos nós somos resilientes, o brasileiro é muito resiliente. Agora, a gente não pode é perder a esperança, porque a gente sabe que isso vai acabar, a gente não sabe quando, mas a gente sabe que isso vai acabar. E essa esperança que isso vai acabar que mantém a gente aceso, vivo. E a criatividade entre essa resiliência e a esperança, ela pode ser essa percussora de mensagens positivas de formas bacanas. Eu acho que esse mindset de criatividade que a gente vive no mundo, você vê ideias que vêm das próprias marcas, como o álcool gel da Ambev e várias outras coisas que você está vendo aí sendo feitas, as pessoas não sabem mais se é agência, se for o cliente, se for a marca, se for agência, se for vir um consumidor. Então, essa mistura toda, a gente está abraçado com isso. E, quando a gente fala de criatividade, é da indústria criativa como um todo. O que a gente mais precisa hoje é a indústria criativa produzindo entretenimento, deixando o nosso dia a dia com mais leve. A gente precisa de criatividade, a gente precisa de criatividade. E é isso que está mantendo a gente com essa esperança ou aquecendo a nossa esperança. Cordilio, para terminar, conta para a gente um pouquinho agora da dinâmica. Eu lembro que a África foi uma das primeiras agências a estabelecer o home office ali na semana que a pandemia foi oficializada ainda na semana do dia 12 de março. E você até comentou sobre a importância da autonomia das equipes. Como está sendo essa experiência e qual a sua indicação como líder para que essa experiência faça sentido e dê certo na medida do possível? Eu acho o seguinte, como a gente falou um pouquinho sobre... Primeiro, o nosso negócio, uma agência, ela é sobre talento humano, sobre pessoas. Então, a primeira coisa que tem que cuidar é do nosso asset principal. Gente, quando a gente viu, libera a agência inteira até a gente entender o que está acontecendo. Dar para eles, a primeira mão de dentro é tentar trazer para eles a questão da segurança. Porque a primeira coisa que a gente tem que tratar é sobre segurança. É da gente estar bem, as pessoas estarem bem. Aí, a partir daí, a gente criou e vai começar a criar os nossos processos todos. Mas, então, a gente construiu isso e depois vem a questão de tecnologia e novos processos que a gente está entendendo ali uns poucos. Então, a gente tem reuniões diárias, os grupos têm reuniões também sobre isso. Eu acho que mudou a dinâmica. A dinâmica hoje é muito menos passiva e muito mais ativa. Então, a gente está muito mais mapeando todas as tensões e olhando dentro das nossas casas as próprias tensões que nós estamos vivendo e propondo coisas diferentes, propondo ideias. eu acho que tudo que vem discutindo no mercado, o Brasil é muito, a publicidade brasileira é muito focada em formato e tal. Isso tudo foi, isso tudo derreteu. Isso tudo, nada ficou de pé. Então, a gente hoje fica levando ideias, fica discutindo, depois vai ser uma live, se vai ser isso, se vai ser um conteúdo específico para a TV aberta, se vai entrar no jornal, se vai ser só social, se vai digital, que outras plataformas vão ser. Mas, a gente criou essa mentalidade, esse modelo, que eu acho que todas as agências estão fazendo isso, é de criar o hábito e tendo todos os dias, de manhã, às nove e meia da manhã, a reunião, que vai de nove e meia, depois com outros grupos, então, a gente usa as manhãs para isso, entendendo que o nosso negócio, o segredo do nosso negócio hoje é muito baseado em produção, rapidez de produção, então, outra transformação que está sendo feita é tudo, e sabendo que no mundo nós não vamos voltar como éramos antes. Aquela normalidade que a gente achava que funcionava não vai acontecer mais. A gente não vai produzir da forma que a gente produzia, a gente não vai criar da forma que a gente criava, e isso é muito importante porque cada dia é uma experiência nova, então, tem um momento sempre por semana que a gente bate bola com aprendizados, onde cada um vai colocando o aprendizado que está tendo, porque não é só criar esses processos novos para criar um hábito, não, é repensar os processos como um todo, eu acho que isso vai ser a grande diferença para a indústria, para a agência, para o mundo. Tem uma última pergunta aqui, até o painel do empreendedor que trouxe esse insight para a gente, a gente fala sobre oportunidade neste momento, ele pergunta a melhor maneira de lançar uma marca nova no atual momento, eu como leigo me questionaria, mas a gente está falando de oportunidade, como você vê essa questão? Achei interessante. A marca nova, ela tem que aproveitar uma oportunidade para trazer uma coisa que realmente as pessoas precisam hoje, porque se você quiser aproveitar, vou aproveitar o espaço hoje na televisão aberta, hoje que está com audiência absurda, para lançar uma marca nova que não tem nenhum propósito, nenhuma transparência, isso vai ser um tiro no pé de bazuca, então não vai funcionar. Mas eu acho que até lançar uma marca, marca Zoom, eu não conhecia, minha mãe não conhecia, eu falo com ela todos os dias sobre isso, entendeu? Então, tem várias marcas que apareceram, porque elas são marcas que estão entregando ou tem um muito importante para o que a gente está precisando hoje em dia. Então, acho que lançar uma marca nova tem que ter muito cuidado, porque eu acho que primeiro, antes de você lançar e falar, você tem que fazer ela agir, você tem que fazer as pessoas usarem e verem realmente que isso vale a pena. Agora, a gente está no momento de fazer mais e falar menos. Gordilho, acho que é isso, muito obrigado pela, a gente passou por vários assuntos, tem muitas perguntas, Gordilho, e são as perguntas, eu acho que faz muito sentido dentro da ansiedade, da nossa ansiedade, muitas vezes, perguntas que têm relação com quando tudo isso vai, quando as coisas vão voltar, quando o investimento em cidade vai voltar, como a gente vai sair disso, a gente foi falando um pouco. Agora, para a gente fechar, nos dê uma perspectiva, o que você sente dos clientes, do mercado, você se arrisca a pensar num período ou não? Eu acho que é muito difícil a gente arriscar, a gente tem que, a gente acompanha muito, a gente sabe que são, a gente não, depende muito, por exemplo, se aparecer uma vacina hoje, muda completamente o cenário, a gente sabe que é improvável, contra a COVID-19, então, tem muitas variáveis aí que é muito difícil você colocar, eu acho que, a gente tem que, hoje em dia, se apegar no que a gente faz de melhor, o nosso negócio é sobre criatividade, essa é a maior força que a nossa indústria tem, e a gente tem que focar nela, porque nunca ela foi tão necessária. Agora, se fala muito sobre, eu acho que algumas marcas vão voltar mais fortes, você vê o caso da China, por exemplo, se você olhar China, algumas marcas estão voltando muito mais fortes, depois dessa crise toda, e outras se perderam bastante com isso, não existe acúmulo de, ah, não, o dinheiro está represado, de repente vai vir todo de uma vez só, não, as pessoas vão ficar sem dinheiro, vão ficar com menos dinheiro, vai ter menos dinheiro circulando na economia, ninguém bota 2 trilhões de dólares na economia se não vai faltar dinheiro para isso, entendeu? O governo brasileiro está tentando também ativar isso para tal, mas depende do tempo que for levar, eu acredito, quer dizer, minha previsão, eu falo um pouco que a gente vai até, vai depender um pouco, obviamente do resultado, mas eu acho que esse é um ano que é um ano de, que a gente não pode ser um ano perdido, que é outra coisa que é super importante também, a gente está com mais tempo, então vamos usar esse tempo para pensar mais, não vamos matar tempo, porque se nós somos o tempo, não dá para desassociar as pessoas do tempo, a gente tem que usar esse tempo para ser uma coisa que a gente saia daqui reinventado, renovado, mais alinhado com as necessidades da sociedade como um todo, porque é o que a gente pode fazer, isso está nas nossas mãos, isso está nas nossas mãos, como vai ser a economia, como vai ser a solução, isso a gente não pode, a gente não pode, tem que rezar a Deus e os grandes cientistas que estão hoje pesquisando como encontrar isso, para que apareça e resolva rápido, no nosso papel, eu acho que a gente está projetando um processo que esse é um ano, é um ano de renovação, de repensar, usar esse tempo a mais para pensar em processos e tal, entender esse novo consumidor que a cada dia vai ser novas necessidades, é isso que a gente tem que fazer, aproveitar para se reinventar e não para usar esse tempo para se reinventar e não passar o tempo todo assistindo séries de Netflix, um atrás da outra, maratona, e não pensar o momento que a gente está vivendo que é único e é ao mesmo tempo que é uma crise, são nas crises que tem as grandes oportunidades. Acho que é isso, Gordilho, acho que o título da nossa live hoje, criatividade exponencial, é isso que a gente falou, exponencialidade no sentido de mais contato com o consumidor, mais entendimento e por aí vai. Gordilho, muito obrigado de verdade pelo papo, agradeço muito. Uta e máscara, bota a minha aqui agora. A minha é um guardanapo, daqui a pouco eu vou fazer. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui, compartilhe esse conteúdo, ele vai ficar disponível no YouTube e nas plataformas do Meio Mensagem, e eu recomendo também que você assista a live que nós fizemos na sexta-feira com o Ricardo Dias e Moldambev, que ali ele traz um olhar de inovação e também falando sobre o papel das marcas. É isso, muito obrigado, Gordilho, muito obrigado, pessoal, e até amanhã, na próxima live, aqui no YouTube do Meio Mensagem, às 15 horas. Tchau, tchau. 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 Tchau.